Nós toca o zobô, desce e sobe as ladeira Nós toca o zobô, desce e sobe as ladeira Fim da fim da abucete, pros menó da tag preto Fim da fim da abucete, pros menó da tag preto Chama, chama aí as minhas e bota em cima da tenera Bota a Rafaela na vez, trom preto e amarela Vou enrolando o cabiçocando na tecadela Vou enrolando o cabiçocando na tecadela Vou enrolando o cabeçocando na chocando, na chocando, na chocando, na chocando, na chocando na check-a Eu vou socando, botando, socando na check-a dela Sem cap, sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Passa a bucetinha pro estralhar que tá de falcão Passa a bucetinha pro estralhar que tá de falcão Passa a bucetinha pro estralhar que tá de falcão O Carlinhos da SR, o cara é finestrinho Cê é louco? Quem é esse moleque? É o menino da NASA? TG Beats? O cara é finestrinho TG Beats? TG Beats? TG Beats? TG Beats? TG Beats? TG Beats?